E o Vasco entra em campo amanhã contra o São Paulo, 26ª rodada, jogo importantíssimo para o Vasco buscar a vitória e sair da zona de rebaixamento. O problema é que durante toda essa semana o noticiário foi apenas em cima da questão do aporte. Agora o Vasco precisa focar em buscar os três pontos amanhã e com certeza com a torcida fazendo seu papel em São Januário que estará lotado. Vamos trazer todas as informações, mas antes, solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu peço para você chegar aqui e nos dar essa moral. Tem um botão aqui embaixo e é de graça, não custa nada. Você se inscreve no canal para você chegar a ficar mais perto da gente aqui, acionando também o sininho das notificações. Assim, sem quem subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube. Deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. E espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa sexta-feira já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco entra em campo amanhã. 18 horas e 30 minutos, Vasco e São Paulo, 26ª rodada em São Januário. O jogo será muito importante para o Vasco. Só para você ter uma ideia, você está vendo a classificação e na tela, o Vasco hoje é o 17º colocado. Está na zona de rebaixamento. Precisa da vitória, até porque a rodada vai ser importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma vitória pode sim tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E esse jogo em São Januário vai ser muito importante. O Vasco fez um treinamento ontem em São Januário. Faz hoje o último treinamento. Você está vendo fotos do treinamento de ontem lá em São Januário. O técnico Ramon Dias trabalhando a sua equipe para mandar a campo no sábado contra o São Paulo. O provável time, apenas com desfalque do Medel, por conta da questão da expulsão, não vai para o jogo. Deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Maicon e Léo na zaga com Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, Prachetes e Paulinho e lá na frente. Gabriel Peck de um lado, Marlon Gomes do outro e Verrete lá na frente. Esse o provável time do Vasco. E o Gabriel Peck, que vem se destacando nos últimos jogos com a camisa do Vasco, elogia muito o trabalho do técnico Ramon Dias. Acho que ele é um treinador muito experiente. Um treinador que tem uma bagagem muito grande de diversos títulos. E ele conhece os estilos dos jogadores, sabe o momento certo de usar. E ele vem me usando no momento certo. Eu consegui ganhar a confiança dele com os jogos que eu fiz logo quando ele chegou. E é isso. Agora eu acho que a gente vai continuar evoluindo. Já dá para ver que o time também está evoluindo. Então agora é continuar focado no trabalho. E se Deus quiser sair logo dessa zona de rebaixão. E a gente sempre faz aqui no canal Atenção Vascaínes para te deixar muito bem atualizado. Trazendo informações do nosso adversário, que vai sim interferir muito na partida de amanhã em São Januário. E quem traz os detalhes do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, é o repórter Guilherme Bradela, das rádios Globo e CBN. Conta para a gente, Guilherme. Fala Emerson, bom dia para você, para quem nos acompanha por aqui. Vim falar um pouquinho sobre esse São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil, mas precisando ainda somar pontos no Campeonato Brasileiro para afastar qualquer tipo de possibilidade de luta contra o rebaixamento. Seria, de fato, uma situação muito complicada. Um time campeão nacional ter que lutar contra a zona de rebaixamento na temporada de 2023. Mas, para esse jogo contra o Vasco da Gama no sábado, o técnico Dorival Júnior vai ter desfalques importantes no time titular, todos por suspensão. Beraldo, zagueiro, Rafinha, lateral direito e o Jonathan Caleri, artilheiro do time na temporada. Os três estão fora. Ainda não dá para cravar qual vai ser o time titular, mas é possível imaginar na zaga o Alan Franco formando junto com o Diego Costa. Lembrando que o Arboleda, que é o outro titular, está machucado. Aí, na lateral direita, a substituição mais óbvia é a entrada do Nathan, um garoto formado na categoria de base do São Paulo. E, no ataque, a possibilidade do Luciano começar jogando. Não é um camisa nove, mas pode formar a dupla junto com o Lucas. Outra possibilidade seria o garoto Juan. Esse, sim, é um jogador mais de ataque, um jogador mais camisa nove, mais centroavante do que o próprio Luciano. Dá para imaginar, então, o seguinte time para o duelo contra o Vasco da Gama. No gol, o Rafael. Aí, na linha defensiva, é bem modificada, né? O Nathan como lateral direito, o Diego Costa, Alan Franco e o Caio Paulista como lateral esquerdo. É o único titular dessa linha defensiva, podemos dizer assim. No meio campo, Pablo Maia, Alisson, que agora é segundo volante, né? No São Paulo, junto com o Rodrigo Nestor e também o Wellington Rato. Na frente, essa dupla de ataque que se tem há pouco. O Lucas com o Luciano ou até o Juan. É isso. Um grande abraço para vocês. Eu adoro aqui no canal Atenção Vascaína. interagir com você que está aí do outro lado. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser o placar do jogo de amanhã entre Vasco e São Paulo? Eu fiz essa pergunta a cinco membros do canal Atenção Vascaína que participam do nosso grupo de Telegram. E a galera participou e mandou o vídeo com o palpite dele aqui no placar do AV, nesse quadro que tem no Bom Dia Gigante. E eu vou colocar agora a opinião da rapaziada lá do nosso grupo de Telegram. Seja membro do canal. Fala, Emerson. Bom dia, amigo. Tudo bem? Sábado tem mais uma decisão. Serão três daqui para frente. E o Vasco ganha. 2x0 com o gol de Verrete. E desse aqui, limite para ele. Abraço. Fala, meus amigos do canal Atenção Vascaína do Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Aqui é Eder Silva de Anotiba, Espírito Santo. Meu placar para o jogo Vasco e São Paulo é 2x1 Vasco com aquele golzinho choradinho no finalzinho e de virada. Pessoal, meu nome é Fábio Peixoto. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu vou dar meu palpite para Vasco e São Paulo. O Vasco vai ganhar de 1x0 gol do nosso Verrete. E o Vasco vai tirar Sorocu Baca. E vamos para frente. Vamos lá, Vascão. Grande Emerson. Beleza, cara? Um abraço aí para vocês, para a galera do canal. Pô, meu placar para o jogo. O Almirantão falou que vai ser 2x0. Vascão, um do Verrete e um do Paê. Vai desencantar. Valeu, irmão. Um abraço aí para todos. Saudações vascaínas. Estou garantido lá em São Januário. Vamos ganhar essa. Valeu, um abraço. Bom dia, Emerson. Bom dia, torcida vascaína. E o placar para o jogo entre Vasco e São Paulo é Vasco 1, São Paulo 0. Gol do Verrete. E amanhã, além de Vasco e São Paulo, o time feminino do Vasco entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Estadual. E quem traz os detalhes do futebol feminino aqui no canal Atenção Vascaínos é ela, Juliana Biancardi, do Instagram Camisa10 Vascaína. Conta para a gente, Juliana. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos e amigas ligados aqui no Bom Dia Gigante. Tudo bem com vocês? Estou aqui para a gente falar um pouco do futebol feminino do Vasco da Gama, que está em boa fase. Vem aí de uma vitória por 8x0 contra o Tigres do Brasil no último final de semana. E amanhã também é dia de Vasco feminino em campo. Às 15h, lá no Nivaldo Pereira, contra o Duque de Caxias. Mas antes da gente falar dessa partida, vou só noticiar aqui a informação de que o Gabriel Barreiro é o novo coordenador da modalidade. Até a saída da Tatiel, ainda não tinha vindo nenhum profissional para poder repor essa vaga. Então agora chegou aí mais um profissional para poder encorpar esse time de futebol feminino do Vasco também fora das quatro linhas. Seja muito bem-vindo, Gabriel, e que faça um excelente trabalho. Falando do jogo em si, o Vasco enfrentará o Duque de Caxias amanhã com os portões abertos. É isso mesmo. Chegou a hora da gente apoiar as meninas. Eu sei que você vai estar pensando, mas amanhã também tem jogo do masculino. Beleza, faz o aquecimento lá. Dá uma passadinha no Nivaldo Pereira. O jogo é 15h, dá tempo. Passa lá, faz o aquecimento, apoia as meninas e depois parte direto para São Januário. Com relação à tabela do Campeonato Carioca, o Vasco ocupa a segunda colocação por conta do saldo de gols com duas vitórias. Todos os quatro grandes clubes do Rio, Vasco, rival, Fluminense e Botafogo, têm os mesmos seis pontos. O que difere é a quantidade de saldo de gols. E como o Vasco fez aí 12 gols nas últimas duas partidas, estamos na segunda colocação. Valeu galera, espero que vocês tenham curtido esse resumo aí das notícias do futebol feminino. E convido você para curtir minha página lá no Instagram, arroba camisa 10, numeral vascaína. Eu falo do futebol feminino do Vasco e também falo do futebol masculino. Te espero lá, hein? Até o próximo vídeo. Valeu! E como eu disse no início desse Bom Dia Gigante, essa 26ª rodada será muito importante para o Vasco. Só para você ter uma ideia, você está vendo aí todos os jogos dessa rodada, que começa amanhã com três partidas. A primeira, às quatro da tarde, Bahia e Goiás, um confronto direto ali. Caso, por exemplo, aconteça um empate, Vasco vencendo, passa os dois times. O Vasco joga às 18h30 e às nove da noite tem Corinthians e São Paulo, também outro jogo que interessa ao Vasco. As demais partidas serão no domingo e o último jogo, Cuiabá e Cruzeiro, só no próximo sábado, durante a data FIFA. E você que gosta de fazer apostas esportivas e está se preparando para esse fim de semana em relação à rodada do Campeonato Brasileiro, escute todas as dicas do canal Caça Zebra. O canal Caça Zebra é parceiro do canal Atenção Vascaínos, tem um link na descrição. O Arly Lopes faz vídeos todos os dias com dicas didáticas para você fazer aquela aposta esportiva nos jogos mais fáceis. É com o canal Caça Zebra em todas as plataformas, ele te dá dicas importantes, tem promoções do canal Caça Zebra. Se inscreve lá e fortaleça essa parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o canal Caça Zebra aqui no YouTube. E o Arly Lopes traz uma dica exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante. Ele está acertando todo dia essa semana, hein? Confere só! Fala aí, Arly! Fala aí, Emerson. Bom dia. Bom dia, galera. Eu vim trazer aquele palpite bacana para vocês. Ô, Emerson. Ontem acertamos de novo. O Ambas marcam lá na Liga Europa, hein? E vamos lá para o palpite. E vai ser na La Liga Atlético de Bilbao contra o Almeria. E nós vamos numa linha de menos de 3,5 gols. Numa cotação de 1,65. Alta probabilidade. Eu sei que o Almeria está sofrendo muitos gols, mas eles fizeram uma reformulação aí na defesa, no esquema tático. Para tentar sofrer menos gols. Vamos dar um voto de confiança para eles nesse jogo aí. Vamos ver como é que vai ser, beleza? Ô, Emerson. Eu vou ficando por aqui. Eu volto mais tarde no Avene News. Convido a galera para vir para o Avene News para ver o palpite que eu vou trazer no Vascão hoje à noite, hein? E você que gostou desse palpite e quer receber mais palpites como esse, é só chegar aqui no canal Caça Zebra. Aproveito para te convidar também a vir conhecer o nosso projeto, onde nós saímos de 2 mil e vamos até 10 mil. E já passamos aí de 4 mil e pouco. Estamos quase em 5 mil. Beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Ui! Eu até tento falar apenas de futebol aqui no Bom Dia Gigante, mas não tem jeito. Esse assunto da questão do aporte, é claro, ficou durante toda a semana batendo na tecla e também no noticiário vascaíno. E o Flávio Dias traz todos os detalhes agora nesse Bom Dia Gigante, até porque ontem foi pago uma parte e a expectativa é de que hoje encerre todo o pagamento relacionado a esse aporte. Não é isso, Flávio? Conta para a gente. Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. E ontem a expectativa foi atendida, pelo menos em parte, da questão do torcedor cobrar o aporte da 777. Haveria até o dia 5 de setembro uma obrigação contratual da 777 em fazer o pagamento de mais 120 milhões do segundo aporte. Ano passado, o Vasco recebeu 70 milhões pelo empréstimo ponte e depois recebeu mais 120 milhões. 190 milhões na temporada. Agora, o Vasco teria que receber 120 milhões. No entanto, teve um adiantamento, sim, no meio do ano, de 16 milhões de reais. Baixando, então, o que o Vasco deveria receber agora, nesse início de setembro, até o dia 5 de outubro ontem, o valor depurado, chegando aí, portanto, a 104 milhões. Desses 104 milhões, se fossem pagos depois do dia 5 de setembro, teria juros. E aí, em cima desse valor, se acrescentam juros em torno de 6 milhões no total. 110 milhões seria o valor que a 777 teria que pagar ao Vasco para cumprir, mesmo com o atraso, a questão contratual. O contrato também rezava que havia essa opção de mais 30 dias, como aconteceu no primeiro aporte. O Vasco teria que receber, no dia 5 de setembro, mas, em função de acordos, de assinaturas, de um novo CNPJ, só foi pago, no dia 23 de setembro do ano passado, o aporte de 120 milhões. Portanto, 16 milhões pagos no meio do ano e a 777 deveria pagar 110 milhões em números redondos. Às 19 horas e 11 minutos, nós recebemos, Emerson Rocha, a mensagem do senhor da SAF, Lúcio Barbosa, que nos confirmou que 35% desse valor já havia sido depositado. 35% do valor. Cerca de 38,5 milhões de reais já estavam na conta do Vasco. E que, durante a madrugada e amanhã de hoje, os restantes 65%, 71,5 milhões de reais, também seriam depositados. A 777 deu a satisfação, informou que faria isso. E ontem nós tivemos uma verdadeira aula do nosso Rafa Ribeiro na área de economia, que disse ser comum, ser normal, que o investidor, claro, que muito mais na especulação, sempre espera até o último dia, principalmente por conta de taxas, aumento do dólar. O dólar, quanto mais alto estivesse, melhor para quem vai pagar em real e o Vasco recebe em real. Só que agora, pelo menos, há essa segurança. Que até o final do dia de hoje, todo o dinheiro esteja na conta Cruz Maltina para que o Vasco possa saudar os seus compromissos. O CEO da SAF, Lúcio Barbosa, estava na expectativa, na apreensão, mas também tinha certeza, como me confirmou, no domingo passado, lá em Santos, em conversa informal com a reportagem do canal Atenção Vascaínos. Tudo ok, tudo resolvido. Hoje, o aporte chegando na totalidade. Prioritariamente, para acertar as contas na FIFA, do Transferban, de Puma Rodrigues, de Manu Capasso e de Léo Jardim. Acertar a situação também com o meio campo Jair e o Atlético Mineiro e dar uma tranquilidade do fluxo de caixa. Lúcio Barbosa também tem consciência da necessidade, porque o próximo aporte será no ano que vem, de 210 milhões, o maior dos quatro aportes. Até lá, que o Vasco já consiga andar com as próprias pernas, que tenha tudo equacionado nas questões de RCE, da Fazenda Nacional, as questões salariais, todas elas organizadas, para que o Vasco se mantenha bem, possa diminuir a sua dívida a cada dia, para ter tranquilidade, para conseguir outros tipos de verba e de receita. Essa é a previsão. Aporte pago, pelo menos essa tranquilidade, o Vasco tem para sequência, podendo fazer planejamentos para essa temporada e, principalmente, para a temporada 2024. Ok, Emerson? Logo mais, a gente vem com mais notícias no News, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tchau. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Concerto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Agradecendo demais a audiência que a gente vem recebendo. E eu conto demais com a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botãozinho. Inscreva-se no canal. Acione também o sininho das notificações. Deixe o like nesse vídeo. Compartilhe porque ajuda bastante. É claro, você também pode seguir a gente nas redes sociais. Arroba a Vascaínos. E também nosso segundo canal, Avia Mais. O carro está passando aqui em cima. A gente colocou lá o resumo da live de ontem. Em que o Rafa Ribeiro explica todos os detalhes sobre uma possibilidade desse atraso no pagamento da 777 em relação a Vasco da Gama SAF. O Rafa explicou de uma maneira muito didática. Praticamente uma aula em relação a questão de mercado financeiro. Está muito bacana. A gente colocou lá esse corte lá no canal Avia Mais. Que está muito legal. Com certeza você vai ficar muito bem atualizado. É muito bacana ter você por aqui. E por isso que eu agradeço sempre a sua audiência e a sua compreensão com os nossos vídeos, com o nosso noticiário. É muito legal a sua participação. E você que quer ajudar ainda mais o canal Atenção Vascaínos. Seja membro do canal. Ou então você que tem uma empresa, uma indústria, um comércio. E quer fazer parte também do nosso cast de anunciante. Entre em contato com a gente nesse e-mail aqui. Direção, arroba, atençãovascaínos.com É legal você também ajudar as nossas transmissões. A gente está tentando buscar mais parceiros para melhorar ainda mais as nossas transmissões. Para estar todo mundo no estádio. Então eu conto demais. Você vai lá. Entre em contato com a gente através desse e-mail. E com certeza o Flávio Dias vai trocar uma ideia com você. E quem sabe você não seja parceiro do canal Atenção Vascaínos. As pessoas precisam entender. Essa brincadeira aqui também custa caro. E ter a parceria de vocês de uma empresa, de um comércio, de uma indústria. É muito bacana para ter aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço. Ótimo restante de sexta-feira. A gente se vê a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Fui. Fui. Matamento para Roberto Dinamite sozinho. Atenção. Vai enfiar. Gol. Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.